Ele já chegou, é que é um imenso prazer que eu recebo meu parceiro novamente, um dos maiores cantores do Brasil, está no Arena Sertaneja na TV, não no tamanho, mas no talento, vem pra cá, Renalvi! É nesse sonho que eu me encontro, eu não resisto, entrego os pontos, Deus, você me toca, é diferente, nada suporta o amor da gente, Se eu me transformei em Rio, você é a cachoeira, Se eu me transformei em Serra, você é a minceira, Se eu me transformei em noite, você é o meu luar, Pente louca pra me amar, Se eu me transformei em risca, você é o meu sol, Se a vida transforma em cama, você é o meu sol Se a vida transforma em planta, você é o meu país Você só nos faz feliz Eita Eita Você me toca É diferente Nada suporta O amor da gente E a minha canção é bem que você é mais feliz Se a vida transforma em terra, você é o meu país Se a vida transforma em noite, você é o meu país Se a vida transforma em casa, você é o meu país Você só nos faz feliz Se a vida transforma em casa, você é o meu país Você é o meu país Se a vida transforma em casa, você é o meu país